Música Música Já henvinho Belão fala que é minha filha rede é muito legal é que é minha filha queEstou inc했ando eu tenho bilheter 70 70 é muito ferrタ você é muito focinha sim, eu acho estranho só agudo 7? 7? No mínimo 9, na West. A Bic é bem melhor. Não é bem melhor, é a mesma coisa, só que você tá em mais, pô. Eu prefiro essa de 3,00 na Bic. Aqui eu só comeria 1. Eu comeria mais, só que aí eu ia pagar mais R$1. É compensa. Eu prefiro essa porque as Bic. É. A gente é um patinho. Já veio. Ai, faz palma. A gente é um patinho. Quer ver? Quer ver? Calma. É, calma. É, calma. É, calma. Pedrão, tem um pet sol pra ele. Tá, tá, calquei que os molés não tá vendo nada pra ele? Não. Tá tudo ok? Sim. Se alguém tiver vendo nada pra... Tá bala. Tá beijado? Eu não gosto do meu cu É do meu cu Eu tenho uma defesa Eu só dormi A gente fica dando um espasmo Do lado ela fala com o meu ar E quando ela fala? Eu também fala Fala aí, agora é isso Dupendo que a gente levantava as fiascinhas Dá oi pro meu vlog Ele voltou Giovana Bola, quanto nossa ponte aguenta? 3kg Tá, é demais! Eu dou 4, eu dou 4! Dois, hein? Dois! Vai pegar o bolão! A sua? É! Vai pegar o bolão! Quanto tempo minha mão te aguenta? Um! Não! Dois! Tá! Tá! Ai, tem que lembrar com esse negócio do meu canal! Vamos lembrar aí! Ai! Por baixo! Por baixo! Por baixo! Por baixo! Por baixo! Por baixo! Gente, agora é a nossa ponte! Dos mais lindos! Por baixo! Por baixo! Eu tô falando sério, hein? Se não, não empresta mais... É... Ah! Ela errou! Ela errou! Ela errou! Tá caindo? Eita! Caí no motor! Ajeita! Ajeita! Se diminui o voo, vai! Vai! Ah! Eu achei isso aí! Não leve pro pessoal, tá? Eu vou levar pro pessoal! Eu achei! Eu achei! A minha cabeça perdeu! A minha cabeça perdeu! Eu achei! Eu achei! Cadê as meninas que disse que a gente foi em? Achei! Eu achei nós! Ela tem mesmo! Adivinha! Vecinha! Põi! Põi! Cheek! P tighten! Leite perdendo Não, não Isso é pecado Me desculpa Tá surda? Gente, é você que tá com a uniformidade de ventista É pecado, não é? Parece o governo, né? Não leva pro pessoal Eu levei pro pessoal, desculpa, não andou Gente, tô me sentindo meio brega Ele não tá brega, gente Olha o look Eu tentei no peito brega, igual todo mundo Mas não tem nada branco Gente, eu esqueci meu IG Eu sou a única que tem os dois dessa merda Que eu fui esquecer Amo viver O blog, eu vou aparecer nesse blog Gente, eu queria o melhor parecer nesse blog Eu sou muito fã do Pedro E ele comentou No último eu não comentei Mas é isso O que é que eu sou o Lúcio? O que é que eu sou o Lúcio? Pode? 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 Se você quer fazer uns... Não, não, tá bom Tá bom, já Estou desconfortável Gente, pode me ajudar Eu vou sair ainda. Cadê? Onde ela está? Ela está, é quem está buscando. Onde ela está? Eu quero conseguir. Eu quero conseguir. Eu quero conseguir a minha mãe. Eu quero conseguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Três dias, acho. Bebendo de hambúrguer e água, porque eu não sei fazer um miojo. Tópico importante. E agora eu vou entrar na minha semana de férias em outubro. Porque eu tenho uma semana em outubro, duas em julho e eu nem abri. Aí agora é de outubro. Eu queria começar a ler de novo, porque quando eu fiz aquela coisa da Amazon de Friday de livro, book Friday, comprei seis livros e eu não saí do primeiro. Eu precisava estudar também, mas me conhecendo do jeito que eu conheço, eu não vou estudar e eu vou me sentir mal por não estar estudando para vestibular. Ai, Alice! E aí?